Prefeitos de 70 cidades do estado puderam trocar experiências e discutir o desenvolvimento do turismo. O evento, realizado em um parque aquático de Olímpia, foi uma iniciativa da APRESESP, Associação das Prefeituras das Cidades-Estância do Estado de São Paulo. A Olímpia foi escolhida para a gente fazer essa grande reunião da APRESESP, trazendo os prefeitos das instâncias e também somando agora com os municípios de interesse turístico, que são os MITs, que são os municípios que pleiteiam fazer parte do turismo do estado de São Paulo e crescer todo o turismo do estado de São Paulo. Na oportunidade, a novidade do MIT também foi bastante comentada. Os municípios de interesse turístico vão ter, a partir de agora, mais apoio do poder público e melhores condições para, quem sabe um dia, se tornarem instâncias. Vai chegar a 140 municípios que serão credenciados, municípios de interesse turístico, e mais 70 instâncias, as quais receberão recursos do fundo do turismo do estado de São Paulo, que vem da arrecadação do município. O município arrecada, manda para o estado, o estado devolve para se fazer obras no turismo, para se fazer eventos, para se fazer o plano diretor, para se melhorar os equipamentos do turismo da cidade. E São Paulo tem dado um passo adiante, porque esse fundo específico, que dá recursos para os municípios, garante os investimentos e garante que situações como essa de Olímpia, possa ganhar essa notoriedade que ganha e atrair o desenvolvimento. Devemos tomar um cuidado enorme nesse momento de crise que passa o país de ficar discutindo só as questões econômicas e financeiras, quando nós temos grande potencial, a região de São José do Rio Preto é uma região de alto potencial, pelo fato do turismo de águas quentes, que é o caso de Olímpia, pelo fato de termos uma região de grandes lagos, é uma região que tem grandes eventos, então nós temos um potencial enorme para o desenvolvimento do turismo. O secretário de Turismo do Estado esteve presente e ressaltou a importância do setor para a economia do país. O turismo hoje, sem dúvida nenhuma, é uma indústria que vai gerar emprego e desenvolver renda. Enquanto a indústria, a agricultura, os serviços estão cada vez empregando menos pessoas por conta da tecnologia, robotização, mecanização, internet, o turismo é a única área que você aumenta o faturamento das empresas e as empresas são obrigadas a contratar mais pessoas. O turismo tem movido grande parte do Estado, as instâncias turísticas aqui como Olímpia, representando hoje o desenvolvimento da nossa região, então essa reunião vem discutir um pouquinho os novos rumos, as soluções, é necessário uma integração, um planejamento regional, um plano de turismo para que se possa pensar o turismo nos próximos 10, 20 anos. Luiz Barreto, diretor-geral do SBT Interior, também marcou presença no encontro e falou da importância de eventos como este para a nossa região. A nossa ideia, desde a criação do programa Radical In, era exatamente ter essa aproximação com o turismo do Estado de São Paulo. Então hoje a gente veio aqui, aproveitou essa oportunidade, onde tem 70 prefeitos reunidos, prefeitos de instâncias turísticas do Estado, para apresentar o programa, a cara do programa, e mais do que isso, apresentar o posicionamento do SBT e a proximidade do SBT Interior com este tema turismo, a importância que o SBT dá para o tema turismo e que pode existir possibilidades de estar apresentando às cidades, suas estruturas turísticas, suas belezas naturais, e tudo isso associado a um esporte que não necessariamente é um esporte radical, é um esporte outdoor, é um programa para a família e que tem essa intenção de valorizar o turismo, fundamentalmente nessa primeira temporada, o turismo do Estado de São Paulo.